A Secretaria de Transporte vai incluir, a partir de domingo, mais viagens de ônibus para atender os passageiros aí que precisam se deslocar até o aeroporto. As viagens aí já ocorriam durante a semana em 16 partidas por dia. Mas depois da solicitação dos usuários na ouvidoria da Secretaria de Transporte, os deslocamentos também vão ocorrer aí nos finais de semana, viu? Ao todo, a linha 073.4 vai fazer 28 viagens aos sábados e domingos. A tarifa custa R$ 3,80, né, galera? Até porque final de semana aí é uma galera que viaja bastante.